Olá estudante da segunda série do Ensino Médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Susan dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Hoje uma aula muito interessante, vamos falar sobre Maquiavel, mais precisamente a sua obra-prima, O Príncipe. Então vamos entender melhor as reflexões filosóficas a partir da obra O Príncipe de Maquiavel. Vamos lá? Começando aqui então com os nossos objetivos. Na aula de hoje vamos analisar a influência da obra O Príncipe de Maquiavel na ciência política moderna e vamos compreender a atualidade do pensamento de Maquiavel, assim como diferenciar a teoria política clássica da teoria política moderna. Algumas mudanças bastante significativas que ocorrem no pensamento político lá dos antigos, dos clássicos gregos, até da política medieval com relação ao pensamento de Maquiavel sobre a política, uma política muito mais realista, certo? Vamos aqui então para uma breve reflexão. A obra O Príncipe de Maquiavel é considerada um manual de política moderna. Você sabe dizer porquê? Em que contexto a obra O Príncipe foi escrita? Então se vocês repararem bem, essa obra ficou conhecida como esse manual de política. Até aqui no título nós temos O Príncipe, o mais famoso manual de poder de todos os tempos. É interessante a gente reparar então que o Maquiavel que vem com essa carga pesada e esse termo pejorativo maquiavélico, uma pessoa ardilosa, inescrupulosa. Na verdade o que o Maquiavel fazia é dar orientações sobre o funcionamento da política. Então muitas vezes a gente usa esse termo maquiavélico de uma forma errada, tá? Sem uma compreensão mais ampla do pano de fundo do contexto político das reflexões de Maquiavel. O Príncipe foi escrito em 1513 quando, com a retomada da família Médici ao governo de Florença, Maquiavel é destituído de seu cargo no governo e resolve recolher-se em exílio voluntário na propriedade de San Cassiano, perto de Florença. O filósofo dedica o seu livro a Lourenço de Médici como uma tentativa de reaproximação com os governantes. Então um fato interessante aí sobre a vida do Maquiavel, a biografia deste filósofo, ele praticou de fato a política, exerceu a política no seu dia a dia, teve cargos no governo, acabou sendo destituído e resolve se recolher em exílio e o voluntário refletindo mais sobre a política. Então, além de desenvolver uma teoria política, antes o Maquiavel era também um grande político, né? Ele se envolveu diretamente com a questão da fragmentação da Itália, da cidade de Florença, na qual ele residia e se envolveu muito com esses temas durante bastante tempo, tá? O príncipe é escrito, então, dentro deste contexto. Há aqueles que defendem que a intenção de Maquiavel era dar conselhos à Médici, orientando-o sobre como deveria agir para se manter no poder. Por isso, a ideia de que se trata de um manual de política, né? Que vocês podem ver aí na imagem, por exemplo, essa é a edição de 1580 do livro O Príncipe de Maquiavel. O Maquiavel, quando escreve O Príncipe, então, muitos historiadores vão dizer que ele estava dando orientações ao governante de como ele deveria agir para cumprir a finalidade do exercício político, que é a manutenção do poder, tá? Então, existia essa intencionalidade no pano de fundo aí das teorias de Maquiavel, certo? Bom, mas, aí fica uma dúvida, estaria ele, de fato, dando lições ao governante? Ou, na verdade, sabendo que poderia sofrer represália se o fizesse abertamente, queria revelar ao povo as artimanhas do poder? Olha como a filosofia é interessante. Então, ao mesmo tempo que algumas pessoas leem o Maquiavel entendendo esse livro como um manual de política, como uma orientação para os governantes, outros vão dizer, não, o Maquiavel era espertinho, ele queria revelar às pessoas como é que os governantes agem, de fato, para se manter no poder, mas, se ele fizesse isso abertamente, ele poderia estar sofrendo, ele poderia sofrer, inclusive, certas represálias, então, ele faz isso de uma forma mais, assim, nas entrelinhas, né? Essa seria a ideia. O que você pensa sobre isso? É bem legal você consultar o texto clássico, tá? Então, além da gente assistir a aula de filosofia, ouvir sobre filosofia e tudo mais, é legal a gente ir aos textos e é possível você encontrar esse texto, que é uma obra clássica na biblioteca da escola, nos sites aí na internet, é uma obra que é de fácil acesso, tá? Então, eu indico que você procure, leia, entenda aí e veja qual a interpretação que você tem sobre a obra. Vamos ler um trechinho aí para ver como que o Maquiavel escreve, então, o príncipe e os termos que ele utiliza nessa obra. Vamos lá? Ele diz o seguinte, como os arqueiros prudentes que, quando desejam acertar uma posição muito distante, conhecendo o alcance de sua seta, alvejam um ponto muito mais elevado, não para atingi-lo, mas para alcançar a posição que pretendem, de fato, ferir, por meio dessa mira mais elevada. Então, ele teria essa intenção, né? Como um arqueiro mirar uma seta, que seria o governo, mas, na verdade, o seu objetivo seria atingir o povo, mostrar ao povo quais são as artimanhas que um político utiliza para se manter no poder, algo que nos dá a possibilidade até de pensar a política na nossa época. Estaria Maquiavel revelando suas intenções, querendo acertar o povo, mirou no príncipe? E aí, o que vocês pensam sobre isso? Claro, para a gente ter uma compreensão melhor, é legal a gente ir ao texto, tentar tirar uma interpretação do texto clássico do Maquiavel, certo? Vamos lá para a nossa primeira atividade? Então, o príncipe é a obra mais importante do filósofo florentino Nicolau Maquiavel. Esta obra é comumente entendida como Manual de Política Moderna. Imagine agora que você é o filósofo e precisa escrever um Manual de Política. Em tópicos, escreva aquilo que você considera importante, um governante saber e um governante fazer. É isso mesmo. Então, vai colocar em prática aí o que você pensa, né? Quais são as críticas que você faz sobre a forma como os governantes agem, como eles deveriam agir? Então, eu quero que você tente escrever esse Manual de Política. Para você, o que um governante precisa saber? O que um governante precisa fazer? Escreva aí e a gente já retorna. O que um governante precisa fazer? 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 E aí, pessoal, conseguiram escrever, então, colocaram aí no papel, em tópicos, aquilo que vocês acham que um governante precisa saber, o que o governante precisa fazer para se manter no poder, para garantir o bem comum, que seria uma finalidade da política. Vamos aqui, então, para a nossa sugestão de reflexão, tá? Obviamente, a resposta é pessoal, mas é legal a gente refletir sobre alguns pontos. Maquiavel escreve em O Príncipe aquilo que julga importante um príncipe saber sobre o poder político e fazer em sua prática política. Para ele, o bom governo, num contexto de intensa instabilidade política, é aquele cujo poder se mantém por mais tempo. Você concorda com isso? Qual seria o objetivo da ação do governante no seu manual sobre política? Então, observe aí o que você colocou como requisitos importantes para um bom governo. Será que a finalidade do governo, então, aí, de acordo com seus requisitos, seria garantir a manutenção do poder, né, o governante se manter no poder por mais tempo, ou a finalidade é outra, garantir o bem comum, garantir que as pessoas tenham seus direitos respeitados, etc. Pode ser qualquer outra finalidade, né? No caso do Maquiavel, ele está pensando justamente sobre esse objetivo da manutenção do poder. Em que contexto? Contexto de desfragmentação de instabilidade do poder político na Itália. Então, tem todo um contexto que explica essa sua teoria, certo? Podemos dividir o príncipe de Maquiavel em quatro partes. São elas, a classificação dos estados, como conquistar e conservar os estados, a análise do papel dos militares e os conselhos aos políticos para a manutenção do poder. Então, isso, Maquiavel tem muito claramente esse objetivo de, em política, o que importa é a manutenção do poder. Por quê? Porque com o poder forte, bem estabelecido, de acordo com ele, isso desencadeia, né? Isso leva a um efeito de as pessoas terem uma situação de mais harmonia, né? De bem-estar. Então, consequentemente, a manutenção do poder para o Maquiavel leva a essa garantia do bem comum, certo? Então, ele vai escrever o príncipe, no príncipe tem essas quatro etapas, a mais importante aqui, que se destaca, são esses conselhos que o Maquiavel dá aos políticos para atingirem o objetivo da manutenção do poder. Ele escreve, E o príncipe dedica essa obra a Lourenço de Médici, dizendo, ó, para você se manter no poder, você precisa fazer isso, isso e isso. E aí, vamos entender que conselhos são esses, justamente estes conselhos é que vão levar a esse termo maquiavélico, então, como uma pessoa ardilosa, certo? O que almeja, no fim das contas, o governante? Essa é uma questão que o Maquiavel faz lá na sua obra. Qual que é a intenção? O que eu almejo, né? O que quer um governante? É preciso manter-se vivo, se em primeiro lugar, manutenção da vida, manter o poder e a soberania do Estado. O papel do príncipe é conquistar o poder e estruturar o governo. A política deve usar todos os instrumentos que garantam o seu sucesso. E aí, a gente tem a noção da política como uma categoria autônoma. Autônoma em que sentido? Vejam só, lá na Antiguidade Clássica, a política estava muito atrelada ainda à ética, às características pessoais do governante, né? O governante, ele precisava ser virtuoso, coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho. O Maquiavel já vai entender a política como uma categoria autônoma. Em que sentido? O governante não necessariamente precisa ser virtuoso, precisa ser bonzinho, precisa até ser ético. Não, ética e política são categorias totalmente diferentes. Então, isso é algo muito importante que vai acontecer e vai mudar a forma de se compreender a política a partir da modernidade. Certo? Então, ele vai dizer o seguinte, os homens têm menos escrúpulos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer, pois o amor é mantido por vínculos de gratidão que se rompem quando deixam de ser necessários, já que os homens são egoístas, mas o temor é mantido pelo medo do castigo que nunca falha. Daí, dessa ideia surge a concepção de Maquiavel de que é até interessante que um governante se faça amado, mas o amor só não basta. Muitas vezes é necessário que o governante seja temido. Aí a ideia do maquiavelismo está muito presente na obra do Maquiavel. O Maquiavel é conhecido por uma frase que ele nunca escreveu, a frase, os fins justificam os meios. Então, se o governante precisar ser antiético, se ele precisar ser maldoso, temido, cometer atos terríveis e ele conseguir atingir a sua finalidade, que é a manutenção do poder, está tudo certo, porque política e ética não têm qualquer relação de acordo com o Maquiavel. Certo? Vamos para a nossa segunda atividade? Então, pensar nessa questãozinha aqui. Para Maquiavel, é preferível ser temido do que amado. Você concorda com essa afirmação? Faça um debate com a sua turma, dividida, aliás, em dois grupos. Um grupo defenderá a ideia de Maquiavel e o outro uma posição contrária, ou seja, a ideia de que é preferível ser amado do que temido. Anote no caderno os argumentos utilizados para defender ambas as posições. Então, a ideia aí é vocês organizarem um debate na turma, tá? Um grupo vai defender a ideia de que é mais importante em política ser temido do que amado e o outro grupo vai defender a tese contrária. Acho que é mais importante ser amado do que temido. Anotem a atividade, já estruturem quem vai defender o quê, pensem nos argumentos que vocês vão utilizar para defender essa ideia e a gente já retorna. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí, pessoal, deu certo? Conseguiram organizar mais ou menos como é que vai funcionar esse debate? É bem interessante a gente debater filosofia, porque a filosofia, ela nos dá essa possibilidade de comparar as ideias, né? De formular os nossos próprios argumentos, de criar o nosso próprio entendimento, a nossa própria concepção de mundo. Então, quando a gente debate, isso é uma oportunidade de a gente colocar em xeque a nossa capacidade de argumentar, de levantar posicionamentos filosóficos. Isso é muito interessante, tá? Vou deixar aqui para vocês uma possibilidade de reflexão. Então, para Maquiavel, essa ideia está relacionada ao conceito de virtu, né? A ideia de que é melhor ser temido do que amar. De acordo com ele, quem governa deve ter astúcia para decidir quando ser bom ou mal. Em todo caso, o que não deve fazer é submeter as práticas de governo às normas que regem a ética individual, já que toda ação política visa a sobrevivência do grupo e não apenas de grupos isolados. Então, aí, a ideia de que existe um contexto na defesa dessa ideia do Maquiavel de que é mais vantajoso para um governante ser temido do que amado. Maquiavel vai reconhecer que, olha, o amor, ele é sustentado por vínculos muito imprecisos, que seria a gratidão. Quando o temor, na verdade, ele coloca as pessoas sobre um cuidado muito maior, né? Então, a ideia de que para essa finalidade, atingir essa finalidade da manutenção do poder, seria mais importante o governante se fazer temido. Pense aí na sua escola, por exemplo. Quem que é mais respeitado? Professor bonzinho ou professor mais durão? Professor que todo mundo treme, tem medo, né? Dá para a gente pensar sobre isso já para entender um pouco melhor os vínculos inerentes ao poder, ao exercício do poder político. Vamos lá, então, agora pensar um pouco mais sobre a questão das diferenças entre a política na Antiguidade Clássica e a política na Modernidade, que começa justamente a partir desse pensamento de Maquiavel sobre o realismo político, né? É um exercício da política numa visão mais realista, como as coisas de fato são e não como elas deveriam ser, tá? Então, o primeiro ponto importante de diferença entre Maquiavel e Aristóteles, que é um filósofo da Antiguidade Clássica, é com relação à finalidade da política. Enquanto para Aristóteles a política era a arte ou a ciência de governar para o bem de todos, para Maquiavel, a política era uma forma de chegar ao poder e nele se manter a todo custo, tá? Então, a finalidade aí já é totalmente diferente. O Aristóteles está falando sobre a política, ele vai dizer, o homem é um animal político. Por quê? Porque ele está sempre visando o bem comum. Essa seria a ideia, né? O bom político, de acordo com Aristóteles, então, é aquele que consegue organizar a polis, a cidade, de uma forma a estabelecer uma harmonia entre todas as pessoas, um equilíbrio. Essa seria a sua ideia. Enquanto Maquiavel, realista, vai dizer como as coisas são, não como elas deveriam ser. Ele vai dizer, não. Então, em política, não tem nada disso de garantir o bem comum. O que tem que garantir é o estabelecimento do poder político, a manutenção do poder político. Essa é a ideia, tá? Uma diferença importante também é com relação à virtude e virtu. Esses dois conceitos que muitas vezes são confundidos, tá? Além da posição antagônica sobre o que é a política, para Aristóteles, a virtude é um meio termo equilibrado entre extremos. Aí, a gente tem que lembrar a teoria da mediania, já comento com vocês. Enquanto para Maquiavel, a virtude é saber aproveitar a fortuna, chamada boa sorte, com ousadia e coragem. Então, um ponto importante aí. Para o Aristóteles, o que ele está chamando de virtude? Isso tem uma fundamentação baseada na ética, tá? Uma área também de investigação filosófica. A virtude seria o equilíbrio, a moderação. Uma pessoa virtuosa, nesse sentido, é aquela que consegue se manter equilibrada, não partir para extremos, tá? Isso seria muito importante, uma característica do bom governante. Para o Maquiavel, já é diferente. Então, para o Maquiavel, a virtude aparece como a capacidade do governante de entender a fortuna, a sorte dos acontecimentos, o contexto, analisar esse contexto e perceber como ele deve agir. Em alguns momentos, ele pode até ser bonzinho e tudo mais. Em outros momentos, ele precisa ser cruel, ele precisa ser mau, ele precisa ser ardiloso, tá? Para se manter no poder, certo? Daí a ideia de que os fins justificam os meios. Vamos aqui, então, para mais uma atividade, nossa última atividade dessa aula. Pesquise o conceito de virtude em Aristóteles e virtude em Maquiavel. Em seguida, escreva um texto argumentando qual dos dois conceitos você considera mais adequado para ser aplicado em nossas vidas nos dias atuais. Não esqueça de socializar o resultado com a sua turma. Então, aí você vai pensar esses dois conceitos, comparar essas duas ideias e dizer qual delas é preferível. A virtude no sentido da mediania, do equilíbrio, como propunha lá o Aristóteles, ou a virtua, essa capacidade de análise de contexto, como propõe o Maquiavel. Pense aí e a gente já retorna. Pense aí e a gente já retorna. Música E aí, galera, deu certo? Conseguiram pensar, então, e comparar esses dois conceitos virtude para os antigos lá, principalmente o Aristóteles e virtude para o Maquiavel. Vamos aqui, então, para a nossa sugestão de reflexão, para você fazer essa atividade com mais dados, com mais referências. Enquanto para o Aristóteles, a virtude está atrelada a um posicionamento ético e uma postura de moderação, para Maquiavel, a virtude não tem relação com a disposição moral do governante, mas com a habilidade para lidar com a sorte dos acontecimentos, aquilo que ele chama de fortuna. Buscando uma posição de consenso, podemos dizer que ambas se complementam. Então, dá para a gente dizer, tá, tem que ter essa moderação, mas também tem que ser ardiloso, entender o contexto, saber fazer a análise dos acontecimentos. Não adianta só ficar ali numa situação de moderação, de equilíbrio e o país, a cidade ali, né, num caos absoluto, não tem como. Então, essa ideia de consenso seria justamente uma complementando a outra, tá? Beleza, gente, vamos aqui, então, para a nossa revisão. Vamos ver o que a gente viu na nossa aula de hoje. No Príncipe, Maquiavel propõe um manual de política moderna, orientando o governante sobre como deve agir para atingir a finalidade da ação política, que é a manutenção do poder. Maquiavel entende a política como categoria autônoma, separada da ética e da moral. Por isso, seu conceito de virtude é diferente do conceito de virtude da filosofia clássica. É muito importante lembrar, sempre entender o Maquiavel dentro dessa concepção mais realista em relação à política, uma concepção que vai inaugurar a filosofia política moderna. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri